Bom dia, eu tenho algo de Deus para te falar, o Senhor manda te dizer que Ele é quem tem te sustentado, porque esse ano grande foi a fúria do inimigo contra a sua vida, grande foi a fúria do inimigo para te ver cair, mas o Senhor manda te dizer que durante todo esse ano foi Ele quem te sustentou e pela mão dEle Ele está te mantendo de pé e você não vai cair porque foi Deus que te escolheu e a luz que Ele colocou sobre você, o inimigo ou qualquer outra pessoa não terá poder nem força para apagar a luz que Deus colocou em ti, eu quero orar pela sua vida agora, porque quando existe oração na terra, os céus começam a se mover, os céus começam a trabalhar e eu creio que isso vai acontecer agora na sua vida, mas antes de eu orar por você, eu quero pedir já que você deixe o seu like, o seu gostei, porque é muito importante para esse canal estar sempre de pé e ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas, e se você ainda não se inscreveu, aperte aí embaixo, tem uma palavra inscrever-se, para que tudo que eu coloque aqui, o YouTube, ele te envie, eu quero te falar que já somos uma grande família aqui no YouTube, deixa eu orar pela sua vida agora, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus da provisão, Jeová Shalom, Deus da paz, nesse momento de oração eu quero pedir por esta vida, meu Pai eu quero interceder por esta pessoa, meu Deus que recebe agora esta oração com toda a fé do seu coração e da sua alma, ó meu Pai, meu Deus opera, esse ano meu Deus o Senhor me revelou que esse ano para esta pessoa, foi um ano meu Deus que o inimigo tentou muito contra esta vida, tentou derrubar, tentou colocar no chão, mas meu Deus é o teu poder, que tem sustentado e mantido esta pessoa de pé, e eu acredito meu Pai, que coisas novas e maiores estão vindo para esta vida, um tempo de felicidade, um tempo de vitória, um tempo meu Deus de provisão, se aproxima, porque meu Deus esta pessoa tem muita fé em ti, toca, levanta, põe de pé, sustenta e fortalece esta vida, em nome do Senhor Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha nós ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diga amém, e diga graças a Deus, você recebe? Tome posse, Deus é contigo, eu quero que você deixe aí nos comentários, os seus pedidos de oração, eu vou orar pela sua vida, tá? Pode ter certeza, que a reviravolta de Deus vai chegar na sua vida, Deus vai te usar para você mandar essa oração para algumas pessoas, que Ele vai te revelar, faça isso, envia essa mensagem, essa oração para algumas pessoas, e você que não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e eu gostaria que você também me seguisse no Instagram, o meu Instagram é Bispo Bruno Leonardo, pode me seguir lá, e diga que recebeu o meu áudio, que assim que eu puder, eu vou te dar uma atenção também no Instagram, Deus te abençoe, grande e poderosamente, e acredite, Deus te escolheu para vencer. Obrigado por assistir. Segura a próxima.